A próxima pergunta, o senhor aceitaria ser ministro do futuro presidente Jair Bolsonaro? Em nenhuma circunstância, em nenhuma circunstância, eu não sirvo a alguém que eu não respeite. E deixa eu explicar, não é respeito pessoal, porque talvez surpreenda alguém, eu até sou amigo do Jair, eu fui colega do Jair, nós trabalhamos juntos quatro anos como deputados. E eu, dele, eu vi que votou em mim para presidente da república. Agora, meu problema é o Brasil. Como é que alguém que nunca administrou uma bodega das pequenas, tem coragem de correr o risco de governar um país no olho do furacão como o Brasil? O Jair é deputado federal há 26 anos. Antes foi vereador. Por que ele não deu a energia dele para governar a esculhambação de corrupção, o centro da corrupção é o Rio de Janeiro? Hoje foi preso o filho do presidente da Assembleia, o governador está com 54 anos de cadeia e ainda vai contar mais. O Jair nunca quis dar um dia de mão de obra. Onde é que ele estava quando o Rio estava apodrecendo na corrupção? Cadê o discurso dele denunciando essas coisas? Onde é o epicentro do crime organizado? Onde é que a população é refém da violência e impune? Cadê o Jair? Este valentão que vai resolver o problema da violência no Brasil, a golpe de frase feita. Qual é a contribuição que ele deu ao Estado dele? Por que ele não foi prefeito, não foi governador? Por que ele não tentou ser? Porque não é obrigado que você seja. Não tentou ser. Agora quer ser presidente do Brasil. Sem uma sequer experiência e sem uma formulação. Eu respeito, porque democracia é democracia. E quem resolve é o povo, que é meu juiz, que é meu chefe, é meu patrão. E o que o povo fizer, porque eu estou tão vivido, tão experiente, que eu estou tão bem. Que é o seguinte, eu quero ser presidente do Brasil, mas eu também vou agradecer a Deus se Deus disser que não é para mim. Porque é tão grave o que está acontecendo, que quem sabe o que vai acontecer, sou eu. Aí repara, o cara diz assim, qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico? Eu vou chamar um cara para ser. Que é isso mesmo? Espera aí um pouquinho. Você na carreira militar, você vai sendo treinado e crescendo para que o general mande no coronel, porque o general precisa saber mandar. Ou o coronel é que vai ser o especialista. Não é especialista. Você tem que saber o seguinte, olha aqui, o Banco Central Brasileiro está patrocinando hoje um escândalo, um escândalo grande, eu acho que até crime de ordem pública, de ação pública, que é um negócio chamado Operação Compromissal. 1 trilhão e 184 bilhões de reais emprestado a juros altos, sem qualquer transparência e vence em 4 dias. Aí o presidente da república não sabe disso. E sabendo disso, não sabe o que fazer com isso. Não é com o Jair que é a minha opinião. Como é que faz a Marina? Gente muito boa, minha amiga, minha colega também, essa é a minha questão. Eu não estou atacando as pessoas, eu estou pensando no Brasil. E aí, meu irmão, vota em quem tu quiser. Agora, me botar para ser ministro de uma tragédia anunciada, por favor, me poupe, me deixe estourar. Então, vá lá, faça o seu serviço, vote, que a gente respeita. O povo votou, votou. Tudo que eu fui na vida, eu devo ao povo. Então, se tem alguém que diz amém ao que o povo manda, sou eu. Agora, me botar lá, por favor, não dá para mim, não. Eu vou cuidar do meu filhinho de dois anos e vou ver de longe o que vai acontecer. Déficit primário é a conta entre o que o governo arrecada e o que o governo gastou nos últimos 12 meses. Com toda a amargura, perseguição de aposentado, ruptura de palavra empenhada em compromisso com o servidor público, despencou o investimento a 0,3% do PIB, o menor volume da história. Com a depressão econômica que nós estamos vivendo, ainda assim o Brasil está com o maior rombo em conta pública da história. Portanto, avisa aí para o Bolsonaro, não é? Só para cumprir nada, que isso aqui ele tem que saber. Porque o camarada que toma a posse, o déficit não some porque o cara faz uma frase feita. Sabe uma frase feita? Eu sou honesto. Ô golaço! Eu também sou. E agora, como é que o povo decide? Eu sou honesto, diz ele. Eu também sou, digo eu. Só que eu fui ministro, governador, prefeito, deputado e tal, não sei o que e tal, já comandei a economia do Brasil e tal, e nunca respondi a uma inquérito nem para ser absolvido. E gol de quem? Agora o povo vai separar o voto meu com ele, assim como? Então ele é honesto, eu não duvido. E eu também sou. E agora? Ei, a Marina diz, eu também sou, também sei que ela é. E agora? Faz o que? Percebe? Isso é uma picaretagem intelectual que não é possível a gente aceitar calar. Ser honesto é gol agora? Num país como o nosso? É importante, mas é gol. Aí eu quero a mamãe. Porque o brasileiro, por média, é honesto. E daí? Como é que resolve o déficit primário? Compreende? Obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.